Obrigado a todo mundo por estar aqui tão cedo, nesta terça-feira, a organização do evento. É sempre legal ter essa oportunidade de ver o estado da arte do programa. E a Mônica estava falando que ela talvez esteja um pouco deslocada, e eu talvez esteja mais deslocado ainda no programa de comunicação. Um bocado, não tanto dos objetos, mas por causa das abordagens que refletem um tanto as minhas preocupações de pesquisa voltadas para questões metodológicas e ontológicas. E isso, de certa maneira, também reflete no trabalho dos meus orientandos. Eu acho que sempre é uma grande mistureba, mas uma boa mistureba. Uma delas é a Raíssa, que está fazendo um trabalho sobre como o desenvolvimento de câmeras específicas ou a apropriação de câmeras altera as práticas cinematográficas e como isso abre espaço para novas vozes, por exemplo, ou para outros tipos de produção. E o outro, atualmente, é o Tiago, que está fazendo um trabalho sobre a mediação do afeto e da solitão pelo Tinder. Que, a princípio, são coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Mas, de certa maneira, as duas estão ligadas a essa ideia do meio como uma articulação de práticas e materialidades que têm expressões múltiplas. E eu acho que essa talvez seja a minha preocupação maior no campo da comunicação hoje em dia. deslocar um pouco a nossa visão analítica para poder entender certas nuances que, a partir de uma abordagem mais atenta, se revelam cruciais para o modo como os meios se constituem como tal e para como certas políticas e certas culturas são articuladas. No geral, isso também reflete em uma mudança na abordagem de pesquisa, que vai assumir um caráter muito mais próximo da prática de curadoria, principalmente. Esse ano saiu um livro que eu escrevi que um pouco tenta dar conta de uma abordagem curatorial da tecnologia do cinema. Então, como é entender o cinema não a partir do ponto de vista de quem vê o cinema ou de quem faz o cinema, que costumam ser os nossos parâmetros subjetivos de análise, mas do ponto de vista de quem está trabalhando para constituir o cinema enquanto um meio tecnológico. Então, a ideia principal é tentar nos colocar efetivamente, pragmaticamente, no lugar do projecionista ou do curador em si, curadoria aqui compreendida como um contínuo de práticas muito grande, mas sempre as práticas meio que de bastidores, pensando nessas práticas também como, em si, intermediárias ou mediadoras do processo de comunicação e do processo de produção estética. Eu acho que uma expressão muito importante do meu trabalho de pesquisa está ligada justamente na criação de plataformas e eventos. Talvez a principal delas seja a conferência barra festival barra encontro besides the screen, que acontece já há algum tempo aqui na UFIS, desde 2014, e sempre tentando fazer não só um ponto de contato, criar um ponto de contato entre diversas disciplinas para discutir principalmente questões ligadas a tecnologias de imagem, embora não necessariamente ligadas à imagem e nem necessariamente à tecnologia, e buscando fazer mais do que essa ponte interdisciplinar, também uma ponte entre a academia e outras formas de produção de conhecimento e de cultura. E talvez por isso que esse ano a gente tenha assumido definitivamente o formato de um festival, não só com uma apresentação de videoensaios, por exemplo, que se tornaram cada vez mais um formato acadêmico possível, mas também de trabalhos interativos, trabalhos em realidade virtual e assim por diante. Eu acho que pode fazer sentido eu comentar alguns dois projetos recentes que, de certa maneira, expressam como essa metodologia dá conta de objetos mais tradicionais no campo da comunicação e das artes. Um deles tem a ver com um estágio pós-doutoral que eu fiz, tem dois anos já, credo, e que estava ligado um pouco ao uso de tecnologias de replicagem digital para preservação e manutenção de patrimônio. Então, como é que tecnologias como o escaneamento 3D e a impressão 3D, por exemplo, elas estão sendo aplicadas, às vezes de maneira muito acrítica, às vezes de maneira muito crítica, na nossa reprodução cultural. Isso interessa a comunicação, eu acho que é, em primeiro lugar, porque é uma nova compreensão do que é a imagem, do que a imagem pode representar. E a gente vê como é que várias das questões ou dos dilemas em relação à imagem acabam se reproduzindo no âmbito da imagem tridimensional, especialmente na imagem tridimensional capturada da realidade. Você tem certos discursos que vão apresentar aquela imagem como uma réplica perfeita do real e que vai ser novamente a salvação dessa vontade de totalização muito moderna que a gente tem, enquanto outros discursos vão apontar para essa nova imagem como outra forma de reproduzir o que já... vieses da nossa tecnologia e vieses culturais que já estão por aí. Talvez a melhor representação disso... Estou perdido nos links aqui? Mas a melhor representação disso mesmo é o Google Earth, gente. O Google Earth, que, inclusive, hoje em dia, tem uma versão em realidade virtual que é extremamente verossímil e fantástica. Você se sente tipo um Titã ou Godzilla nas cidades, assim, esmagando tudo. E foi feita pelo Google a partir de uma captura fotogramétrica, ou seja, o Google, com sua enorme infraestrutura de captura de dados, voou com um aviãozinho por cima de várias cidades, capturando fotografias e construindo um modelo 3D baseado no real para poder ter essa representação do mundo. Que não vai abrir aqui. Abriu? Talvez vai abrir. E tem vários museus também usando isso hoje em dia. Tanto como uma forma de reafirmar suas coleções, como também como uma forma de tentar fazê-las chegar mais próximas do público. O que vai abrir aqui agora, na verdade, é uma coleção online chamada Scandal World, que foi feita por pessoas comuns, como eu e vocês, de objetos, de museus, que podem ser escaneados usando um celular e alguns softwares, alguns deles freeware, alguns deles open source, e as pessoas têm a capacidade de, então, fazer essas cópias e colocá-las na internet para qualquer um baixar, por exemplo. E é claro que isso, por um lado, desperta a nossa atenção para novas práticas de imagem, o que isso aqui exatamente significa em termos de direito autoral, em termos até da unidade, da identidade dessas obras. Para mim, é muito interessante que a gente comece a ver como é que essa nova tecnologia está sendo usada para reproduzir certos objetos, certos valores culturais que já são aqueles de sempre. Foi uma das questões que veio mais à tona durante essa pesquisa. Então, uma tentativa que eu fiz foi tentar me aproximar de um espaço em São Paulo chamado Vila Itororó, que foi um espaço apropriado, expropriado, na verdade, dos moradores originais. Ela era uma espécie de cortiço que existe ainda ali no centro. Durante muitos anos teve uma batalha jurídica, porque a prefeitura e o governo de São Paulo queriam tombar esse espaço como um espaço cultural, como um bem público, mas isso implicava remover uma série de famílias que estavam ali, que, obviamente, resistiram a isso, famílias marginalizadas e desprovidas, resistiram a esse processo e, no fim das contas, teve um final meio agridoce, porque as famílias conseguiram lugares para morar ainda perto do centro de São Paulo. Então, digamos que essa violência geográfica não foi tão forte, apesar de elas terem mudado de uma vila, um espaço livre para as crianças brincarem, para pequenos apartamentos minúsculos. Claro que os links não vão abrir, mas uma tentativa que fiz, então, foi ver como essas mesmas tecnologias de escaneamento e replicagem cultural podem ser utilizadas no âmbito de outros tipos de coleções que normalmente não estariam nos museus. Isso diz respeito tanto a criar bases para comparar o que ficou na vila enquanto patrimônio, e temos aqui, por exemplo, a réplica de uma estátua de leão que ainda está no espaço da vila. E, como contraponto a isso, temos algumas réplicas de objetos culturais, de objetos pessoais dos antigos moradores, que, para eles, são talvez o patrimônio mais importante. Então, como é que essas tecnologias de replicagem podem, talvez, aproximar esses dois tipos de patrimônio e complexificar a nossa noção de patrimônio? Tem uma coleção de objetos online, que não vai dar para abrir aqui, mas vocês podem ver em casa, e talvez insiremos depois para o pessoal da internet, na magia da edição. E também uma segunda etapa desse processo foi tentar pensar como é que podemos também questionar a própria lógica cartesiana do espaço museográfico com uma interface em realidade virtual para poder dar uma outra dimensão a esses objetos de memória afetiva dos antigos moradores. Então, se você hoje em dia vai procurar modelos de museus virtuais, todos eles imitam um museu real. Tem paredes, tem lugares onde você pode pendurar um quadro e ver uma foto, e ver uma escultura na escala real e assim por diante. O que é bastante interessante, especialmente para a gente aqui de Vitória, por exemplo, que não tem, às vezes, acesso a várias dessas obras. Ao mesmo tempo, você começa a constranger as possibilidades de imagem que a gente tem com esses meios a partir de determinações arquitetônicas e geográficas que talvez não deveriam fazer sentido, ou que podem ser exploradas de outras maneiras na produção dessas memórias agonísticas. Então, talvez isso abra, quem sabe. O modelo de exposição online que foi criada para essa coleção de objetos, é um espaço na própria Vila de Tororó, onde você aparece, você vê a vila lá embaixo, e tem um blá-blá-blá aí. Mas, então, esses objetos das pessoas, em vez de serem apresentados como objetos, eles chegam para o público como constelações. O que é um pouco um comentário sobre o que constitui a forma em relação a uma organização de coordenadas, mas, ao mesmo tempo, é uma tentativa de emprestar outra realidade para essa representação da cultura e da memória. E essas constelações são acompanhadas por depoimentos dos próprios moradores sobre o que significam esses objetos e quais as histórias que eles resgatam. No caso, essa forma do objeto, essa nuvem de pontos, é um estado intermediário no processo de escaneamento 3D. A primeira digitalização que acontece, ela não é um objeto inteiro, ela é uma série de coordenadas coloridas no espaço. Então, também é uma forma de representação do objeto que coloca em questão ou que traz à tona essa produção da réplica, mostrando que ela não tem humanidade, que ela não tem exatamente uma identidade correspondente 100% ao real. faz mais sentido com um visual de realidade virtual, pessoal. Eu só vou mostrar, então, acho que a coleção vai acabar abrindo aqui, porque o Flick aqui costuma ser meio lerdo. Talvez, em outra oportunidade, eu volte a falar de outro projeto que é de cinema de WhatsApp. Então, aqui tem essa coleção de objetos. E a tentativa foi usar, então, essas plataformas superacessíveis e superpróximas ali. Esse aqui é o Sketchfab, que é uma espécie de YouTube do objeto 3D, qualquer um pode postar coisas, para poder criar um arquivo, um arquivo que talvez denunciasse a sua própria insuficiência ou a sua própria incoerência. Obviamente, os objetos de baixo ali são os objetos que ficaram na vila e que são patrimônio reconhecido, enquanto esses aqui são alguma outra coisa. Por que não patrimônio também? Deixa eu ver se abriu aqui as fotos. Não abriu, não é? O Flickr é uma piada. Obrigado, pessoal. Acho que por hoje é isso. Obrigado. 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 Obrigado.